Música Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Ti Rei meu E Deus meu Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração E o Senhor Jesus Irunda o meu coração Vai chover Vai chover Vai chover Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Como terra seca Neste lugar Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda Inunda O meu coração O meu coração Vai chover Vai chover Abre as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abre as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abre as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abre as comportas dos céus Abre as comportas dos céus e faz chover